No entanto, ninguém o via como uma escolha garantida em um draft de 2018 repleto de talentos. Shea foi escolhido como a 11ª escolha geral pelo Charlotte Hornets, que imediatamente o trocou para o Los Angeles Clippers em troca de Miles Bridges e duas escolhas... Minha amigos, terminou. Vamos lá então! Então, Shea, de subestimado à superestrela. Eu nunca subestimei. Ele é, e eu vou discutir isso nesse vídeo, o MVP das ruas. Vai! Shea e Gildos Alexander é um dos armadores mais talentosos fisicamente que já vimos. Com 1,98m de altura, um envergador impressionante de 2,13m, um primeiro passo explosivo e um arremesso suave. Na temporada de 2024 da NBA, STA tornou-se praticamente imparável em quadra. Shea, do mesmo jeito que Michael Jordan, também foi cortado do time principal do ensino médio. Essa é a história de Shea e Gildos Alexander, o garoto canadense sempre subestimado que de um recruta 4 estrelas se transformou em um dos melhores jogadores do mundo. Shea, Shea, steps back on the 3, on the run! Shea, spins away, baseline shot, Shea puts it in! Pearson spinning, hanging for the lead, and STA knocks it down! Shea, steps back on the 3, point shot on the run! Cara, se ele adicionar essa bola de 3, fudeu, hein? Fui avisando, hein? Shea Gildos Alexander nasceu em Toronto, filho de Von Alexander e Sherman Gildos, uma ex-velocista de antiga Barbuda, que competiu nos 400 metros nas Olimpíadas de 1992. Da mãe, Shea herdou o talento atlético e do pai, a paixão pelo basquete. Foi seu pai quem o introduziu ao esporte, ensinando os fundamentos e levando para assistir jogos dos Raptors, onde ele admirava Chris Bosh. Chris Bosh, mano, sempre praticando e arremessando em uma cesta montada no portão da garagem. Aos 10 anos, após sua família se mudar para Hamilton, Ontario, Shea entrou para um programa local de basquete chamado You Play Canada. Contudo, ele nunca foi considerado um prodígio do esporte. Aos 14 anos... Pô, falando em... falando em um Play Canada, ontem, estudando para o jogo do Golden State, eu caí numa página sobre Buddy Hilde, E, pô, eu descobri que o Buddy Hilde é muito pica, né, mano, com esses... com esses programas, assim, para ajudar as outras pessoas, mano. Nossa, que negão bem brabo, mano. Irmão, ele tem muita coisa, assim, para ajudar os outros, tipo assim, clínicas, é... doação de dinheiro, coisas em outros países, tá ligado? Ele é muito foda nessa questão, mano. Muito maneiro, mano. Até comentei algumas coisas dele ontem, mas não deu para fazer... não deu para falar tudo. Mas, pô, quando tem furacão, bagulho de... de tempestade, essas coisas, ele sempre doa muita grana do bolso dele. Ele tem umas clínicas, assim, tipo... que ele mantém, tá ligado? Em outros países, também nos Estados Unidos. Trabalho beneficente, esse... essa... essa... essa é a descrição. Tipo, o trabalho beneficente dele é muito... muito foda, mano. Muito maneiro, mano. Quer ver? Eu vou até separar aqui, vou até para ler legal, já que eu já estou falando. Não, é maneiro, pô. Vou citar essa parada porque, pô, eu acho que você não vai ter chance de ouvir isso em outro momento da tua vida, pô. Sobre Buddy Hilde, provavelmente. Ainda mais que ele está em alta aí. É legal, pô. Ó. Buddy Hilde tem a Buddy Hilde Foundation para ajudar a construir os futuros das crianças em várias partes do país e em outros países também. Ele criou uma página GoFundMe para ajudar as vítimas nas Bahamas, afetadas pela devastação do furacão Dória em 2019. Como um meio de fornecer necessidades básicas e qualquer outros fundos restantes para os indivíduos e as famílias que por lá precisam para reconstruir suas vidas. Hilde, em várias oportunidades, doou mais de 100 mil dólares do seu próprio bolso e, da última vez, foi para o furacão Hurricane Dorian Relief. Não sei quando foi e não sei aonde foi. Ah, muito maneiro. Organiza vários acampamentos durante os verões, incluindo o Hop 24 Basketball Clinic em Nassau, Buddy Hilde Basketball Camp em Rocklin, na Califórnia e em Wichita, no Kansas. E várias outras coisas aqui. Caralho, muito maneiro, mano. E eu costumo ler muito sobre os jogadores, assim, essas paradas, né, para trazer uma visão diferente do jogador. E são poucos, quiçá, quase nenhum, que tem esse lado. Buddy Hilde, senhoras e senhores. Fala dele. Ele não conseguiu vaga no time principal da escola, que deixou frustrado, mas também o motivou a treinar ainda mais intensamente. O SGA começou a treinar individualmente com o Duane Washington, treinador e fundador da Uplay Canada. E foi ele quem ajudou a moldar Shea, o mestre do pick and roll que vemos hoje. Washington adotou uma abordagem mais cerebral com Shea, passando muitas horas analisando vídeos e depois aplicando os conceitos em treinos práticos na quadra. Além dos treinos com o time, Shea também fazia esses treinos particulares e intensivos com o coach Washington. Shea tinha outro adversário formidável que sempre o desafiava em partidas de um contra um. Seu primo, Nikkeo Alexander Walker. Nikkeo. Nikkeo era apenas dois meses mais novo que Shea, o que levava os dois a competirem intensamente tanto dentro quanto fora das quadras. Nos últimos anos do ensino médio, os dois se transferiram para Hamilton Heights Christian Academy, no Tennessee. Com o intuito de enfrentar uma competição mais desafiadora e melhorar suas habilidades no basquete. Mas, naquela época, se alguém tivesse que escolher qual dos dois chegaria à NBA, a maioria provavelmente apostaria em Nikkeo Alexander Walker. Quando Shea chegou a Hamilton Heights, ele era um armador focado em passes, pouco inclinado a buscar arremessos. Principalmente porque seu chute ainda era inconsistente. No entanto, graças a uma ética de trabalho intensa, treinos constantes de arremesso e uma rotina de análise de vídeos, Guilherme Alexander passou a ter média de 18 pontos, 4 rebotes e 4 assistências por jogo. O que foi suficiente para garantir uma bolsa de estudos na Universidade de Kentucky. Ao chegar a Alex, Shea continuava subestimado, sendo um recruta de 4 estrelas sem grandes expectativas de se tornar um golfe. Mas ele jogou na universidade grande, né? Chegou a comparar o arremesso de Shea com o swing de golfe de Charles Barkley, devido a uma pequena interrupção no movimento. Mesmo subestimado durante toda a vida, Shea nunca se desanimou. Ele continuou trabalhando e esperando por sua oportunidade. Depois dos primeiros 15 jogos da temporada, nos quais geralmente saía do banco, Shea finalmente teve a chance de ser titular e não olhou mais para trás. Em meados de janeiro, ele já era um líder, claro, no time e continuava melhorando seus números em todos os aspectos. Curiosamente, quando Shea fazia grandes partidas, sua mãe ligava para o técnico Kalipari, pedindo que ele mantivesse a cobrança em cima de seu filho e o mantivesse com os pés no chão, o que teve um efeito positivo. No jogo final do torneio da SEC, Shea fez a melhor partida de sua carreira universitária, marcando 29 pontos com 10 acertos em 16 tentativas. Além de 7 rebotes, 2 assistências e 2 roubos de bola. No início do torneio da NCAA, ele foi o destaque absoluto contra Davidson e Buffalo, liderando os Wildcats com uma média de 23 pontos e 6 assistências para cada um. Davidson, que é a universidade do Stephen Curry, hein? No entanto, uma tentativa de final contra a Kansas City, que teve uma noite difícil, acertando apenas 2 de 10 arremessos e Kentucky acabou eliminado. STA demonstrou um enorme potencial para se tornar um excelente jogador da NBA. Ele fez um anúncio significativo. Quero que o mundo saiba que entrarei no draft da NBA de 2018 e estarei assinando como um agente. No entanto, ninguém o via como uma escolha garantida em um draft de 2018 repleto de talentos. Shea foi escolhido como a 11ª escolha geral pelo Charlotte Hornets, que imediatamente o trocou para o Los Angeles Clippers em troca de Miles Bridges e duas escolhas... Cara, falando em draft, olha a informação que eu vou puxar, Daniel Radical. Você sabia, até porque o vídeo aqui no meu canal nunca é só um vídeo, Você sabia que o draft da NBA de 2019 foi um dos melhores drafts da história recente da NBA? Um dos melhores! Você sabia? O draft de 2019, que não é o draft do Shea, mas como é draft eu quero puxar o assunto. Veja bem, olha isso aqui. Olha o draft de 2019. Vamos a nome a nome. Zion Williamson foi escolha 1. Aquele. Aquele Zion. Jamoran escolha 2. RJ Barrett. Assim, você pode falar da qualidade do jogador para baixo ou para cima, mas vai contando quantos jogadores estão jogando na NBA hoje. D'André Hunter. Darius Garland. 5. Jarrett Culver, 6. Kobe White, 7. Até agora a gente está falando só de jogadores ativos na NBA. O que é uma parada extremamente difícil. Extremamente difícil. 5 anos depois. Jackson Reyes, 1, 9 e 0. 8. Rui Hashimura, 9. Ken Hatch, 10. Desse top 10, talvez dois nomes não estejam jogando de fato. O Culver e talvez agora o Ken Hatch, vai. Mas, de qualquer forma, eles estavam ativos aí na NBA. O que é uma parada muito difícil, gente. Mas tem muita gente ainda para sair. 11. Ken Johnson. Aquele que está no Brooklyn. 12. PJ Washington. 13. Tyler Hero. Olha só, até agora são nomes ativos na NBA. Langford. Aí, tudo bem. Aqui foi uma escorregada. Agora, agora o radical. Olha, 14 jogadores. Qual foi o único time que escorregou no draft? O único que escorregou no draft. Pô, bizarro isso, não? Beleza. Seguimos. Dom Boiaca aí, eu não sei por onde anda. Shumoke, que estava até esses dias aí jogando na NBA. Aí tem o primo do Shea. O Goga Bittas, que está em algum time aí. Ele está jogando. Eu sei que ele está jogando. Acho que é do Orlando. No Orlando ou no Memphis? Ele está jogando. Lucas Samanit, que ele estava também até esses dias aí. Não está mais na NBA. Tybull. Está na NBA. Brandon Clark. O bom Brandon Clark. Está no Memphis. Grant Williams, o cara de batata. Esse Basley aqui, que já jogou no OKC. Jogou até pouco tempo no OKC. Não sei por onde anda agora. Ty Jerome também estava por aí na NBA. Na C-Liro. Esse aqui, eu acho que... Não sei se está ainda lá no Portland, mas acho que não. Mas até outro já estava. Esse Dylan Winger aí, de fato, não sei se ele está no Kevish. Esse Kemben Guilherme também não sei. Jordan Poole ao piscina. Keldon Johnson, do San Antonio. Porra, é um bom draft. E Kevin Potter e Júlio 9-0, pô. Está jogando no Clippers. Irmão, tipo assim, de 30 nomes aqui, acho que 5 só não estão na NBA. Desse primeiro round. Pô, é muito forte esse draft, gente. Assim, eu não estou falando que tem super estrelas, não. Mas assim, todo mundo foi aproveitável aqui, mano. Ou quase todo mundo, mano. A gigante maioria. Los Angeles Clippers em troca de Miles Bridges e duas escolhas de segunda rodada futuras. Finalmente, o sonho de Shea de jogar na NBA se concretizou. Na temporada 18-19, ele teve a oportunidade de mostrar seu talento na NBA com o Clippers. Como um novato, ele enfrentou o desafio de se adaptar ao ritmo acelerado da liga. Mas rapidamente se destacou como um jogador promissor. Durante sua primeira temporada, Shea participou de 82 jogos, começando em 38 deles. Ele teve uma média de 10,8 pontos, 2,8 rebotes e 3,3 assistências por jogo. Demonstrando que tem uma capacidade de contribuir tanto em termos de pontuação, quanto de facilitação. Pô, esse número já é um número ok pro moleque que tá vindo do banco Hulk, não é não? Já é um número maneiro pra se ficar de olho. É, pô, 10-3-3? Moral? Sua eficiência foi um dos pontos altos. Com um percentual de acerto de 47,6% nos arremessos de quadra e 35% nos arremessos de 3 pontos. No entanto, a temporada não foi isenta de dificuldades. Como um novato, ele teve que lidar com a pressão de jogar em uma equipe que competia por um lugar nos playoffs. Além disso, a presença de outros jogadores talentosos no Clippers, como Lou Williams e Danilo Gallinari, significava que Shea tinha que aprender a se encaixar em um sistema que já estava em desenvolvimento. Apesar disso, ele conseguiu crescer ao longo da temporada, especialmente após a troca que levou Tobias Harris para o Philadelphia 76ers, o que abriu mais espaço para o jovem armador. A equipe do Clippers terminou a temporada com um recorde de 48 vitórias e 34 derrotas, garantindo uma vaga nos playoffs. A contribuição de Shea foi notável e ele se destacou em várias partidas, mostrando seu potencial de se tornar uma estrela. Ao final da temporada, ele foi escolhido para o primeiro time ao Rookie. Na série contra o Golden State Warriors no playoff de 2019, Shea Gilders Alexander se destacou com uma das promessas do Clippers. Pô, agora revisitando essa história aqui, eu acho que eu consigo cravar. Pô, 10-3-3, fazendo alguns bons jogos nos playoffs, terminando no primeiro time dos novatos e ainda assim foi trocado. 10 pontos que ele fez, 3 assistências e 2.8 rebotes. Pô, é um número ok para um Rookie, mano. Terminou em sexto na briga pelo novato do ano. O Clippers, mesmo sendo um novato, ele demonstrou grande maturidade e habilidade sob pressão. Não, é porque eu gostei da troca e eu ainda acho que a troca foi boa hoje. O que não acha ele aí, mano? Os companheiros a encontrarem boas oportunidades de arremesso. À medida que a série avançava, sua média de pontos cresceu e ele se tornou uma opção confiável, especialmente em momentos críticos. Um dos pontos altos de atuação de Shea foi sua eficácia nos arremessos. Ele manteve um percentual elevado de acertos, o que foi crucial para o Clippers em jogos onde a equipe enfrentava dificuldades ofensivas. Além disso, ele teve um papel importante na defesa, utilizando sua envergadura e agilidade para neutralizar jogadores de destaque do Warriors, como Stephen Curry e Klay Thompson. Em suma, a contribuição de Shea na série contra o Warriors foi um ponto decisivo em sua trajetória. Ele não apenas provou seu potencial como futuro grande jogador da liga, mas também aprendeu lições essenciais sobre como atuar sob pressão, construindo uma base sólida para o seu crescimento na NBA. Agora tá explicado, pô. Tava me perguntando aqui quem deu o aval. Ai, como é que deixaram então, já que esse moleque ele teve esses números, como é que deixaram ele sair? Agora, acho que agora, agora as coisas estão claras pra mim, como, estão cristalinas. Pra mim, agora não, não, não resta, agora resta só lamentar, porque agora eu sei porque que ele saiu. Na temporada seguinte, Shea foi trocado para o Oklahoma City Thunder. A troca dele, como parte do pacote que enviou o Paul George para o Clippers, se revelou extremamente benéfica, tanto para o jogador quanto para a franquia. Para Shea, essa mudança representou uma oportunidade significativa para se desenvolver como um dos pilares da nova geração do Barça. Cara, eu vou te falar, cara, é que muitos falam, ai, aí posta aquela imagem, né, com várias escolhas e tal. Cara, na época, o Paul George tava voando, era top MVP. Vou até olhar pra não falar besteira. Ele tava brigando pelo Depoy, tava brigando pelo MVP. Moleque, tinha acabado um All-Star, um All-Star gigante. Tinha acabado de falar, quero ir pro seu time, traga alguém pra jogar comigo. O cara tava saudável, acabado de ser campeão, que era o Kawhi Leonard, falou que queria jogar lá. Os caras viram a oportunidade de trazer um cara que era top 3 MVP, brigando pelo Depoy. Irmão, quem fala que a troca foi ruim é nego, gente. E não é nem muito pelo que, ah, não dava pra saber o que ia virar, porque isso é até bem óbvio. Mas, mano, pô, tá doido, gente. O problema é que é o Clippers, né? Eles não contavam com o Clippers ser tão azarado. ...estremamente benéfica, tanto para o jogador quanto para a franquia. Para Shea, essa mudança representou uma oportunidade significativa para se desenvolver como um dos pilares da nova geração do basquete. No Clippers, ele estava entre muitos talentos, mas no OKC, ele rapidamente se tornou o foco da equipe. Isso permitiu que Shea assumisse um papel de liderança e se desenvolvesse ainda mais nas suas habilidades, resultando em um aumento notável em sua produção ofensiva e em sua capacidade de ser um criador de jogadas. Para o Oklahoma City Thunder, a troca foi uma jogada estratégica, que fez parte de um processo de reconstrução. Com a saída de Paul George e a decisão de se afastar de uma equipe que competia por títulos, o Thunder viu em Shea uma base sólida para construir seu futuro. Além disso, a troca trouxe diversas escolhas de draft, permitindo a franquia acumular ativos valiosos para a construção de uma nova equipe competitiva. Pô, mas eu acho que o foda é que essas trocas, essa do Gobert, mano, estão matando a NBA, mano. Todas as trocas agora é cinco piques do draft, no mínimo. É no mínimo cinco piques do draft para sentar na mesa e conversar. Pô, acabou com a NBA essa porra. A troca foi vantajosa para ambos os lados. Shea obteve um espaço para brilhar e se desenvolver como jogador, enquanto o OKC adquiriu um talento jovem e promissor. Juntamente com escolhas de draft, que abriu caminhos para a reconstrução da franquia. Essa movimentação marcou o início de uma nova era, tanto para Shea quanto para o KC. Na temporada 19 e 20, Shea teve um papel fundamental no Oklahoma City Thunder, que surpreendeu muitos ao se classificar para os playoffs. Com a chegada de Chris Paul, a dinâmica da equipe mudou drasticamente e, por consequência, o desenvolvimento de Shea prosperou. A presença de Chris Paul como armador veterano trouxe um novo nível de inteligência e liderança ao tempo. CP3 atuou não apenas como mentor, mas também como modelo a ser seguido por Shea. Ele ensinou o jovem jogador sobre a importância do controle do jogo, do posicionamento adequado e da leitura de defesas adversárias. A gente começou a aprimorar sua capacidade de fazer jogadas e tomar decisões mais rápidas e eficazes. Ele também aprendeu a ser mais eficiente em situações de clutch, algo que Paul fez brilhar... Oh, olha isso aqui, filho! O maluco aprendeu com dois gênios, pô! O maluco aprendeu com dois gênios! Como é que não vai aprender basquete? Como é que não vai virar MVP, gente? Pô, dois gênios! Simplesmente, Dennis Schroeder e Chris Paul, pô! O melhor RPG do mundo, o MVP do Mundial e o Chris Paul ensinaram a ele. Como é que não vira bom jogador? Ele se destacou como um dos principais jogadores da equipe e se tornou um dos jovens talentos mais promissores da liga. Apesar de não ser amplamente considerado um dos favoritos, o OKC foi subestimado por muitos analistas e fãs antes do início da temporada. Com uma mistura de jovens jogadores talentosos como o Shea e veteranos de experiências como Chris Paul e Danilo Gallinari, a equipe surpreendeu a todos ao se classificar para os playoffs com um recorde de 44 vitórias e 28 derrotas. Na série de playoffs contra o Houston Rockets, o OKC enfrentou uma dura batalha que destacou o crescimento de Shea e Guedes Alexander. Ele teve atuações sólidas, mostrando sua habilidade de pontuar e criar jogadas sob pressão. No entanto, a equipe não conseguiu superar o Rockets, liderado por James Harden. O Thunder levou a série até o sétimo jogo, mas foi eliminado em uma partida cirrada. Shea, embora tenha enfrentado alguns altos e baixos durante a série, demonstrou potencial e a capacidade de se destacar em momentos críticos. Sua performance serviu como indicativo positivo para o futuro da equipe. Nas duas temporadas seguintes, Shea continuou a mostrar seu talento, mas enfrentou desafios significativos, principalmente devido às lesões. Na temporada 2021, ele teve médias impressionantes de 24,5 pontos, 5,9 assistências e 4,7 rebotes. Caralho, ele é muito bom, gente. Caralho. Eu sou muito fã. Tá maluco. Mas quem tá ali? Porra, a gente tá falando só dos maiores do basquete, ensinando ele, mano. Como é que o cara não vai virar bom jogador, gente? Não tem como. Porra. Como? Na temporada 2021-2022, Shea enfrentou mais problemas com lesão, que limitaram seu tempo em quadra. Ele ainda assim conseguiu médias de 24,5 pontos, 5 assistências e 5 rebotes por partida, mas só participou dos 56 jogos. O Thunder continuou em um período de transição, focando no desenvolvimento de jovens talentos e acumulando escolhas de draft para construir um futuro promissor. Esses desafios, tanto pra Shea quanto pra equipe, foram partes fundamentais do processo de amadurecimento e reconstrução do OKC. Na temporada 2022-23, Shea Guides-Alexander deu um salto significativo em seu desempenho, estabelecendo-se como um dos melhores jogadores da liga. Moleque, eu sou muito fã dele. Pô, eu acho que dá pra cravar que ele é um dos jogadores favoritos meus na NBA hoje, mano. Top 3. Top 2, supá. Eu sou muito fã dele, mano. Eu adoro o estilo do jogo dele, mano. E ele joga nos dois lados da quadra, mano. É no ataque e muito na defesa, tá ligado? Ele joga muito na defesa. Ele joga muito na defesa. E 4.8 rebotes por jogo, ele se destacou não apenas pela habilidade de pontuar, mas também pela capacidade de criar jogadas e liderar sua equipe. Seu jogo evoluiu de um jovem promissor para um verdadeiro superstar, recebendo reconhecimentos em forma de seleções para o Oscar Game e prêmios individuais. Entretanto, a ausência de Chet Holmgren, o segundo escolhido no draft de 2022, devido a uma lesão que o afastou da temporada, teve um impacto notável no desempenho geral do Oklahoma City Thunder. Holmgren era visto como uma peça-chave para o futuro da equipe, e sua falta limitou algumas das opções táticas do time. Apesar desse obstáculo, o Thunder conseguiu se destacar na Conferência Oeste, terminando a temporada regular com um recorde de 40 vitórias e 42 derrotas, e garantindo uma vaga no play-in. No primeiro jogo, o OKC enfrentou o Pelicans, e Shade deu uma aula de basquete no jogo, marcando 32 pontos e avançando para a próxima rodada, onde enfrentariam o Minnesota Timberwolves. Esse estilinho dele também meio tilkey, tá ligado? Com o sleeve na perna. Headband. Vocês já perceberam que eu jogo com esse sleeve na perna por ele, né? Já tem uns bons tempos isso aí. Só com uma perna, só com o sleeve. Shea até tentou, mas seus 22 pontos não foram suficientes para levar seu time aos playoffs, deixando tudo para a temporada seguinte. Na temporada 23-24, Shea e Gilders Alexander continuam sua trajetória com uma das estrelas em ascensão da NBA, consolidando seu status com uma força dominante em quadra. E o SGA, mais uma vez, O SGA deve chegar ao Osmond. O gol fake, e com três jogadores de Spurs, probando, piercing, spinning, hanging, e o SGA o põe! E o SGA o põe! E o SGA o põe! O SGA o põe! E o SGA o põe na linha, e o SGA o põe! 1.8 para jogar, o SGA o põe e o põe! Liderando o Oklahoma City Thunder em todas as facetas do jogo. Seu arremesso se tornou mais eficiente, com uma taxa de conversão de mais de 50% dos arremessos de quadra, e um excelente desempenho na linha de três. Com a volta de chat, o OKC saiu de um time de play-in para o time a ser batido no oeste, e liderou a conferência com 57 vitórias e 25 derrotas. Cara, eu já falei isso aqui, cara. Vou falar de novo. É independente do seu jogador preferido, independente da qualidade individual do jogador. porque o prêmio de MVP, ele é para o jogador mais valioso. Não é o melhor jogador técnico da NBA, não. Dito isso, e por causa disso, e você pode não concordar, eu vou falar de novo porque esse é o vídeo que eu tenho que falar. Ele foi o MVP da última temporada. Não tem como, pô. Com média de 24 anos, o OKC liderou a Conferência Oeste com vários jogadores rumo, pô. Pra você. Pra mim, não, porque eu trabalho com isso, eu conheço. Pô, ele liderou a Conferência Oeste com um time de 24 anos, gente. Sub-24. Não era o atual campeão, não era o atual time que jogou a Conferência, a final de Conferência, não era um contender que ninguém dava como um contender, não tinha All-Star, não tinha nada, gente. Tipo assim, se três jogadores do OKC passar por você no shopping, mano, no Botafogo pra shopping, você nem reconhece, tá ligado? E os caras lideraram a Conferência, mano. E ele, e agora eu vou falar individualmente, ele teve esses números que falou no vídeo agora, porra, ele brigou pelo MVP, foi top 2 MVP, brigou pelo Depoy, brigou pelo Clutch of the Eagle, ou seja, ele joga muito bem no final dos jogos, levando o time dele à vitória. Porra, foi pro All-Star. Tipo assim, ele tinha narrativa e ele tinha qualidade individual, mano. Tá ligado? E aí você vai me perguntar, pô, Jokit é um jogador melhor? Eu acho um Jokit um jogador melhor, né? Mais pronto, mais testado, campeão. Mas a narrativa tava tudo do lado do shape. Ah, Jota, mas o prêmio de MVP é narrativa? Sim, sim. O prêmio de MVP é narrativa. É o jogador mais valioso. Jogador mais valioso da NBA e pros seus times. Não é o jogador mais tecnicamente melhor, tá ligado? Pô, fiquei triste pra caralho porque ele não foi MVP, mano. Porque ele tinha tudo do lado dele. Tudo, tudo, tudo. Estabelecendo como um dos melhores times da NBA. Naquele ano, Nicola Jokit venceu o prêmio de MVP. Mas muito se discutiu se Shea era o verdadeiro MVP do ano. Pois o que ele jogou foi algo fora da curva. e surreal. Na primeira rodada dos playoffs, o OKC enfrentou o Pelicans vindo do play-in. E não teve outra. A série foi extremamente dominante do Thunder e seus capangas. Além da varrida, Shea terminou a série com uma média de 27.3 pontos, 6 rebotes e 5 assistências por jogo. Avançando para a próxima fase, indo enfrentar Dallas Mavericks de Luka Doncic e Kyrie Irving. A série contra a Dallas foi muito equilibrada. E Shea ainda vai ser nível com média de 32.2 pontos por jogo, 8 rebotes e 7.3 assistências. Alexander quer dançar com Irving. Fade away. Ele tem. Põe para o exterior. Williams clara. Gildas Alexander. O descanso. Está lá. O SGA leva o lado de Hardaway. Isso é ridículo. Shea Gildas Alexander. A série foi até o jogo 6, onde o Dallas acabou vencendo com o erro no final de Shea, ao ser precipitado e fazer a falta em PJ Washington, que gerou os lances livres da vitória de Dallas. Apesar disso, a primeira participação desse núcleo nos playoffs foi bastante competitiva. E com certeza esse time promete ser o favorito no Oeste e a brigar por título nos próximos anos da NBA. Em suma, a trajetória de Shea e Gildas Alexander é uma verdadeira inspiração que exemplifica como dedicação e trabalho duro podem transformar um jovem talento em um dos melhores jogadores da NBA. Desde seus primeiros passos nas quadras até se tornar o motor do OKC, Shea não apenas elevou seu próprio jogo, mas também liderou sua equipe em um processo de reconstrução emocionante. Com sua habilidade de marcar pontos, visão de jogo e capacidade de fazer jogadas decisivas, ele provou que é mais do que apenas um jogador promissor. Ele é uma força a ser reconhecida na liga. À medida que o Thunder avançava para os playoffs, as expectativas são altas e todos os olhos estão voltados para Shea. Sua história ainda está em desenvolvimento e será fascinante testemunhar até onde ele pode levar sua equipe e a si mesmo nos próximos anos. Cara, ele é muito pica. Inegável. Eu acho que ele deveria ter sido MVP 2 de uma temporada inegável. Eu não sei se ele vai brigar esse ano porque ele já não é a surpresa, né? O OKC já não é a surpresa, ele já não é a surpresa, aí já não tem esse fator narrativa do lado dele, que é sempre importante, né? Vamos ver. Veremos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.